Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges, mais uma vez com a ilustre presença do Vitor Palandre. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, nosso ouvinte, também nossa audiência que tá assistindo a gente aqui no YouTube. E pra você também, Vitor, tudo bem? Tudo bom, Ted? Tá de homenagem de homenagem chamada, né, gente? Hoje eu vim inspirado no look do Ted Mosby. Voltei a assistir, aí eu olhei o guarda-roupa e falei, Bom, roupinha de errar, vi até de Mosby, né? Sim, daqui a pouco tá jogando um te amo, tá ficando apaixonado. Já no primeiro encontro, né? No primeiro encontro com as meninas, né? Valeu aqui, vai ser um prazer a gente conversar sobre uma grande figura aí do... Talvez uma das mais antigas, né, do copyright. Sim, eu confesso que eu fiquei muito espantado, porque o cara ele trabalhou com copy lá em 1907, 1910. E aí, é uma coisa que eu acho até engraçada, que aqui no Brasil tá chegando agora. A gente tá gravando esse podcast, esse vídeo em 2021. Só que lá, cara, começou em 1900 e bolinhas, talvez até antes, né? É, sim. E, né, a gente tá falando já, já dei uma introdução, mas a gente não falou da figura, do Claudio Hopkins. O Claudio Hopkins, ele entra também no nosso quadro, os grandes copywaters da história. Eu não sei se o Guga, né, o nosso editor, tá levando a sério quando eu falo das letras explosivas, mas eu tô. Acho que ele tá fazendo só a gente passar vergonha mesmo. Ah, não, mas seria bem interessante, seria uma pegada trash pros vídeos que... Verdade, meio anos 90, né? Na época que todos os sites eram flash, lembra? Sim. Com tocar a musiquinha. Tipo aqueles comerciais da Marlboro. Nossa, sim, é top. Mas, enfim, vamos falar do Claudio Hopkins, né? Quando eu fui pesquisar sobre a carreira dele, a primeira definição que eu li, pioneiro da publicidade. E, Victor, você acha que a ingressão dele no mercado publicitário foi um divisor de águas pra área? Sim. O Claudio, ele revolucionou a forma como a gente faz publicidade. Até então, naquela época, já existia publicidade, né? Publicidade é inerente, né? Assim, é... Desde que o ser humano tem um produto, vive o capitalismo, a publicidade existe. Mas, é... Mas a gente... Até antigamente, por exemplo, se dois palhaços queriam trabalhar com o rei e com a rainha, um palhaço tinha que fazer uma propaganda melhor do seu trabalho do que o outro, né? Mas, assim, a publicidade realmente como a gente enxerga hoje em dia, ele começou lá atrás. Pros anos 50, anos 40, 50, 60, foi quando explodiu, né? Nova York começou a ter uma agência de publicidade em cada esquina, o negócio... Aí tem até uma série, acho que é Mad Men, que ele retrata a agência publicitária naquela época, bem legal, essa série. E até falam que é uma homenagem, tudo, ao pessoal da época. E o Claudio, ele já tava lá atrás, em 1907, 1905, já trabalhando com isso. Então, pô, é uma vida inteira antes desses caras explodir. Ou seja, o cara realmente tem uma visão incrível, né? Única. É, eu tava lendo, né, sobre a vida dele, em 1904, uma coisa assim, ele começou a trabalhar pra uma agência, ele fechou um acordo de 185 mil dólares. Nossa. Só que hoje já é muito dinheiro, imagina em 1904. Nossa, muita grana? Pô. Um teto multimilionário, sem dúvida. É, e assim, acho que ele também já revolucionou, né, a parada do mercado publicitário aí. Bom, tá bom, vocês querem me contratar, só que eu sou um cara caro, mas eu te trago lucro, né? Isso, sim, que é basicamente a publicidade ou o próprio copyright, né? É, né? É caro, é caro, mas você vai ganhar mais dinheiro do que você investiu, então a conta fecha. E, assim, quando dizem que ele é o pioneiro da publicidade, eu concordo, apesar do que você disse, que a publicidade existe desde o início do capitalismo no mundo, porque ele trouxe contextos, né, que a gente vê hoje no mercado lá atrás, né? Uhum, isso. E uma das crenças dele, ele dizia que a propaganda serve só pra eu vender uma coisa e ela tem que ser medida e justificada pelos resultados da propaganda. Por exemplo, eu fiz, eu lancei meu produto, né, meu produto de microfones. Uhum. Minha propaganda tem que ser pra vendê-lo. Uhum. Ela é boa ou é ruim? Vai depender do resultado. Você concorda com isso? Sim, e é isso que é legal dele, né, porque apesar de ele ser um grande publicitário e ter revolucionado a publicidade, ele traz um olhar muito do marketing direto do que o olhar da publicidade do branding, né? Então é assim, cara, por exemplo, se ele olhasse hoje uma propaganda de uma cerveja, talvez ele não entendesse muito o fundamento, né, ou não concordasse. Por quê? Porque a cerveja tem o objetivo de estar na cabeça do cliente, ela quer engajar, ela quer ser engraçada, marcante, agora, ele não, ele já via como realmente um resultado, tem que fazer propaganda pra pessoa ver e querer comprar, querer gastar o dinheiro com você. E é por isso que ele é um dos pioneiros justamente do copywriting, porque essa é a essência do copy. O copy não importa se tá feio, não importa se tá bonito, não importa se tá escroto, se tá preto e branco, de ponta cabeça, dane-se. Se tá vendendo mais, tá dando mais certo. Então é muito simples acompanhar essa métrica, né? Não é tanto o olhar na marca, mas é o olhar na oferta. E aí que a gente até fala do Gary Halbert, né, a gente já comentou dele aqui. Sim, sim. E o Gary também era um cara que falava muito de oferta. O John Colton também é muito forte nisso. E aí a gente começa a entrar, ganhar roupagem pro copy, né, que vai surgir mais lá pra frente. Então ele foi o cara que deu essa primeira faísca, esse estalo, né? É, e esses caras, né, eu penso como eles trabalhariam no mercado de hoje, né? Ainda que o mercado tá assim por conta deles, né? Mas eu tento fazer esse exercício de imaginação, porque se naquela época, com muito mais empecilho, né? Porque não tinha acesso à internet, a comunicação era muito mais arcaica, precária. Nossa, sim. Então, tipo... Antes não tinha nem TV. É, não tinha nem TV. Antes é... Tinha rádio. Qual a pergunta? Eu acho que o rádio começou ali por volta de 1914, uma coisa assim. Nossa, então no início mesmo nem tinha rádio. É, foi por aí. Porque o rádio, se eu não tiver enganado, posso estar enganado, como na maioria das vezes eu estou. Foi uma adaptação de... Uma estratégia de comunicação de guerra. As pessoas começaram a propagar mensagem e fazer entretenimento. Mas a televisão surgiu nos anos 50, anos 60. Então, internet mais nos anos 90. Esses caras já tiveram alcance, né? Por meio de carta. Isso aqui é o mais louco, né? Imagina, as pessoas colocavam dinheiro no envelope, enviavam de novo no correio pra conseguir receber o produto. Então, olha a logística que era, né? Receba a carta, gostei, coloca o dinheiro, envia a carta de volta, alguém abre, olha que pagou. Pega o produto, manda pelo correio pra chegar na casa da pessoa. Nossa, né? E os caras se viravam. E além do mais, eu acho que eles eram também... Eles tinham uma cabeça muito atemporais, né? O Claudio, ele dizia também, né? Uma das... Da filosofia dele, né? Como publicitário. Que quando eu for anunciar um produto, eu como publicitário, eu tenho que apresentar os motivos do meu produto. Por exemplo, eu apresento o meu microfone, né? Que eu vou abrir uma agência de microfone. Não que eu vá, mas eu estou usando isso como exemplo. O motivo de eu fazer esse microfone é porque vai ter uma captação de áudio melhor. Não sei o que, não sei o que lá. E eu estou criando uma atmosfera em volta do meu produto, explicando todos os motivos pro meu cliente comprar. Você acha que esse é o diferencial pra eu aumentar o meu número de vendas ou alguém também conseguir vender bastante um determinado produto? Esse é um ponto muito legal você trazer isso pra discussão. Porque naquela época sim, naquela época ele ter trazido esse olhar foi importante. Mas, a partir dos anos 40, 50, 60, 70 ali, esse período desses 20, 30 anos, isso já passou a ser obrigação. Então, as empresas já faziam isso. Ou seja, o marketing, a publicidade, ela foi se reinventando com o tempo. E aí, o que era inovação na época do cloud, nessa época se tornou uma obrigação, uma necessidade, uma coisa óbvia. Então, é importante, mas hoje em dia, com a competitividade que tem, existem mais coisas importantes. Porque, por exemplo, naquela época, naquela época pra você abrir um negócio, não é igual hoje em dia, que é fácil conseguir crédito. De certa forma, é fácil, né? Você consegue cartão de crédito, bem tranquilo. Naquela época, você não tinha esse negócio de financiar projetos, era muito também difícil esse negócio de investimento. Ou seja, era um mercado mais complicado. Então, se eu conseguia fazer um produto diferente, eu nadava sozinho. Então, os Rockefeller lá ganhavam dinheiro, não tinha concorrente, estava de boas, né? As outras famílias também ricas, assim, eram praticamente intocáveis. Agora, com a medida que a indústria foi desenvolvendo, porque até mesmo o Fordismo surgiu nessa época, né? O Fordismo aí é da, acho que é 1918, nesse período aí. Mas é, entre 1910 e 1918, o Fordismo começou a dar certo. E aí que as indústrias começaram a produzir muito, em grande quantidade. Aí começaram a surgir outras indústrias produzindo. Então, um produto, ele tinha as características dele. Só que passou a ter outros que faziam igual. Então, sei lá, um chinelo, um chinelo Heiden e um chinelo Havaiana. Se você for olhar, os dois são a mesma coisa. Ah, muda um pouco o design, muda um pouco a mesma coisa. Mas a essência, né? A essência é a mesma. Então, só explicar o motivo do seu produto, hoje em dia já não funcionaria mais. Você precisa trazer um olhar diferente. Então, a Heider, você foi ver, ela tem um posicionamento mais de escolado, né? De, sei lá, meio pro lado skatista, assim, aquela coisa meio... De trilha também, né? É, exato, de aventura. Agora, Havaianas não. Havaianas traz o lado mais praia, mais água de coco, caipirinha. Então, a publicidade teve que se reinventar com o tempo. Ou seja, pra aquela época o Cloud era pioneiro. Mas, claro que as coisas evoluem, né? É, né? Tem que evoluir. Tem que evoluir. A concorrência é brutal no capitalismo, né? Se a gente ficasse batendo na mesma tecla... Acho que se eu entrar num negócio do meu microfone e só apresentar meus motivos... Tá, mas o que você vai oferecer de diferente? É, tem um monte que vende o meu microfone. É, e tem outros que tem até uma luzinha que sai, né? É, sim. É, mó chique. E hoje em dia, assim, nem sempre o melhor vende mais. Esse é um ponto importante. Você pode se esforçar pra criar o melhor microfone. Mas, ainda assim, você não vai ser a empresa mais valiosa. Porque vai depender de diferenciais que vão além da qualidade do produto. Porque se fosse qualidade por qualidade, não teria produtos, às vezes, medianos vendendo tanto. Entendeu? Esse é um ponto interessante. Se for ver produto da China... Tem indústrias na China que faturam bilhões produzindo produtos meia boca. Mas por que eles ganham muito? Porque, hoje em dia, vai muito além da qualidade do produto. Vai pela margem de lucro. Vai o preço. Então, às vezes, você aceita comprar um microfone meio ruinzinho, pagando 15 conto. Em vez de você comprar um JBL pagando 300. Porque, às vezes, pra você não faz muita diferença a qualidade do som. Então, hoje em dia, as coisas não são muito mais preto no branco, né? Ah, o próprio Gurgel, né? Aquela indústria automobilística brasileira, que surgiu ali nos anos 70, né? Que era um brasileiro. Ele tentou combater a... Não combater, mas competir com outras empresas de carro e não conseguiu. Mas um Gurgel, ele tem a mesma função do que uma BMW. Exatamente. Então, é muito complicado hoje em dia, né? Sim. É muito complexo esse mundo, assim, hoje que a gente vive. E eu acho o Gurgel mais bonito que BMW também, né? Eu acho um charme. Não cabe duas pessoas naquele carro, mas é muito legal. Já andou dentro de um? Não. É muito legal. É da hora. Outra crença também do Hopkins era que um anúncio deve responder todas as perguntas do consumidor. Você concorda, pelo menos, com isso, né? Sim. E vou além. Porque naquela época você respondia as dúvidas e dúvidas, assim, dúvidas básicas, né? Esse produto eu uso como? Esse produto serve pra mim? Esse produto ele precisa usar quantas vezes por dia? Dúvidas, assim, mais do produto, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a gente precisa resolver dúvidas, às vezes mais complexas, mais emocionais. Porque naquela época, por exemplo, eu nunca tive um carro. Aí eu voltei um Ford, né? Ou voltei um Ford T, né? Foi uma explosão de vendas na época. Eu não tenho o que comparar, porque é o primeiro Ford que eu tenho. Hoje em dia você usa Toyota, Ford, Chevrolet. Você tem uma gama de comparações. Então, quando você fala do seu produto, quando você tira as principais dúvidas, você tem que ir ainda um pouco além, né? Você tem que falar como que aquilo vai fazer você se sentir melhor. Qual vai ser a experiência que você vai ter com aquilo. Então, você se imagina fazendo um 4x4, uma trilha da hora, assim, com uma BMW, com uma 320i? Ah, não dá, né? Eu ia acabar com um carro. E o carro também não é nem feito pra isso, né? Exato. Agora uma Dodge Ram, assim, entendeu? Então, hoje a gente tem muita opção e a gente tem tudo muito mais nichado, né? Então, se você quer isso, você faz isso. Se você quer isso, você consegue aquilo, tal. Então, hoje os anúncios, eles trazem também muito mais essa experiência. Você vê o anúncio de uma picape, né? Puta, dá uma baita vontade de você viajar, né? Nossa, sim. Aí sempre acaba com o cara subindo a picape na alta da montanha, assim. E olhando aquela montanha linda, você fala, nossa, eu quero essa Amarok, né? Aí o Amarok, ó, publicidade. As propagandas da Mitsubishi, da Pajero. Isso. Quando até chegou a SX aqui no mercado nacional, né? Que era um carro compacto com o rural e o urbano. Isso. Então, esse é o ponto, justamente. Hoje em dia, mais do que responder as dúvidas do produto, é você responder essas dúvidas mais profundas, assim. Como que eu vou usar esse carro? O que ele vai me dar de diferente que os outros? E é aí que realmente um produto consegue se destacar. Quando ele entra também no lado emocional, no lado da experiência. E ainda hoje, né? É fundamental ou nem tanto eu responder todas as perguntas pro meu consumidor? É fundamental. Hoje, na verdade, tá até mais complexo. Porque hoje são muito mais perguntas, né? Então, naquela época, você não tinha muita opção. É aquilo lá. Você tinha que comprar um tênis. Igual o pai fala, né? Que na época dele tinha duas marcas de chuteira. Assim, não tinha muito o que escolher. Tinha uma mais barata e uma mais cara. Aí você comprava mais barata, porque era pobre, né? Então, você não tinha muita opção. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem muitas opções de preços muito parecidos. Você pode comprar Puma, Nike, Adidas, Under Armour. E se você quer comprar mais barata, tem mais opção ainda. É, tem aquelas opções que você vai naquelas baciadas, né? Sem marca e você paga 60 conto, né? Então, hoje em dia, você tem muito mais perguntas para responder do que antigamente. Hoje está um pouco mais complexo a venda. Mas, ao mesmo tempo, está muito mais facilitada. Você consegue vender para o Brasil, para o mundo inteiro. Coisa que naquela época, é muito difícil, né? É, né? Então, prós e contras, né? É, a globalização expandiu muito, né? Os negócios. Tanto que é graças à globalização que a gente tem acesso ao material do Cloud Hopkins também. Sim, com certeza. Eu vou te fazer uma pergunta para ver se você e ele, né? Como dois copywriters, tem o mesmo pensamento, tem alguma semelhança. A melhor copy é a que vende ou que causa algum impacto? É, a que vende. Sem sombra de dúvidas. Porque a melhor copy é aquela que faz a pessoa abrir a carteira dela, né? Então, até o David, o Ogilvy, ele fala justamente disso, né? Que eu não quero que você fale que minha copy está criativa, né? Minha copy está boa. Eu quero que você abre a carteira e compre, né? Então, eu sou muito dessa linha, assim. Tá bom ou não está? Não quero saber. Está convertendo? Então, está boa. É que eu te fiz essa pergunta porque ele dizia, não com as mesmas palavras, mas a essência da resposta era a mesma. Que ele falava que publicitar ou não tem que ir a aplauso. Tem que fazer o produto vender. E é mais ou menos isso da publicidade mesmo? Então, esse é um ponto muito engraçado, né? Porque hoje em dia, mudou bastante, né? Hoje em dia, os publicitários, no geral, eles se vangloriam muito daqueles prêmios de canes, né? Aquelas coisas assim. E a publicidade, ela acabou indo também muito por um lado... Por um lado, assim, que poucas pessoas conseguem aplicar nos pequenos negócios. Tanto que copywriting, eu vejo como essencial para os pequenos negócios. E pouca gente sabe. Por quê? Porque a gente é bombardeado com anúncios de televisão, com anúncios de variados tipos que fogem da nossa realidade. Então, eu acredito que hoje, quem é leigo, olha e pensa, putz, olha que propaganda essa. É por isso que essas empresas são grandes. Mas, na verdade, você consegue fazer propagandas ainda melhores com orçamento menor. Um exemplo disso, que ficou famoso, é a TechPix. A TechPix é uma empresa que... Uma propaganda escrota, né? Aquela publicidade no meio do programa, assim, bem engraçadona, né? O cara gritando, né? Se você quer fazer isso, 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 compre sua TechPix, né? Vamos falar de coisa boa, aquela coisa bem assim. Quer viajar para Paris? Compre uma TechPix. Sim, é muito doido. E vendia. Então, ao mesmo tempo que se tornou piada, eu lembro que tinha, acho que era um grupo no Orkut, você conhece alguém que comprou a TechPix? Nossa, eu participava desse grupo. Não é? Porque todo mundo estava, né? Então, assim, a TechPix, ela revolucionou. Ela causou impacto? Causou. Mas mais do que isso, ela vendeu. E quanto ela não tinha de lucro? Porque uma coisa é você anunciar, por exemplo, no Jornal Nacional, você anuncia muitas vezes para a fixação de marca, né? Então, Itaú. O Itaú está anunciando lá, porque aí precisa ser o banco top of mind. Agora, você anunciando um programa de TV de tarde, é buscando lucro. E realmente dá lucro se você faz direitinho. Eu conheço várias pessoas que já anunciaram e tiveram bons resultados. Ou seja, é você unir o resultado com a criatividade, mas a criatividade sem ter as revendas não servem de muita coisa, né? Para pequenas empresas, no caso. A pergunta que eu vou fazer pode até, sabe? Eu estou até descentralizando o tema, mas hoje a gente vê muita publicidade de engajamento sobre causas, sobre a questão de diversos preconceitos, racismo, igualdade, igualdade de gênero, que eu acho que é fundamental. Sim. Mas você tem a sensação de que muitas empresas fazem isso através do engajamento conseguir obter lucro? Ah, sem sombra de dúvidas. Eu sei que assim, é uma coisa muito delicada de se falar, mas o capitalismo, eles fazem aquilo que convém, que é o lucro. A Coca-Cola em 1938 apoiava o nazismo. Né? É um exemplo. Sim, é... Hugo Boss também, aquela marca. BMW, né? Também trabalhava com... Volkswagen. Volkswagen, né? O BMW, sim, né? Não tenho certeza exata, mas eu acho que teve alguma relação também. O Fusca foi... É o logo? O logo. O Fusca foi desenvolvido pra... Pro exército nazista, porque era um carro pra circular tanto na cidade quanto... Carro de família. É, na... Pra fazer trilha, que dá pra você fazer trilha com fusquinha, andar no deserto. Sim. Então, sabe, eles apoiavam o nazismo. Ah, aqui gera lucro na Alemanha nazista. Mas hoje, todas essas empresas apoiam causas que o nazismo, por exemplo, reprimia, né? Sim, eu acho que tem o ponto que hoje a gente tem uma diversidade maior de pessoas nas empresas. Então, às vezes, o diretor de marketing, ele é LGBT. Então, às vezes, pra ele, aquilo realmente tem um valor, porque ele enfrenta aquela causa, aquela causa é real pra ele. Então, ele une, digamos, o útil agradável. Vou fazer com que a empresa, ela também lute por essa igualdade, que é importantíssimo. E eu também vou estar fazendo isso de coração, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem empresas que o cara, às vezes, não tá nem aí. Mas, ele sabe que é importante pra imagem da empresa. Então, ele tá pensando com o coração de empresário, coração de executivo. E não tá muito ligando pra causa. Essa é a verdade também. Existe muito isso. Mas, eu gosto de chamar um ponto aqui que eu acho positivo. Eu falo que é o egoísmo virtuoso. Que é uma frase muito legal, que é liberal essa frase. Que o egoísmo é virtuoso. O que significa? É muito interessante. Ela diz assim, mesmo que você faça aquilo por egoísmo, Mesmo que você faça pensando em você, Se você tá fazendo o bem, tá ótimo. Então, é tipo isso. O empresário que doa o dinheiro dele. Às vezes, ele tá doando porque ele quer ficar com menos peso na consciência de que ele é rico e tem gente pobre. Mas, é um egoísmo virtuoso. Ele tá fazendo aquilo pro bem da cabeça dele, mas, ao mesmo tempo, ele tá alimentando um monte de famílias. Então, eu acho que eu entro um pouco nessa questão de marketing mais focado em causas, assim, nessa publicidade. Porque, por mais que, às vezes, seja positiva ou negativa a intenção, tá saindo uma coisa boa ali. Então, eu acho um movimento legal. Porque tem muita gente que acredita fielmente no que blogueiros falam, influencers falam, empresas falam. Tem gente que é bitolado, né? Tem gente que quer saber o que o influencer come, em que deve ser ele dorme. O pessoal, assim, segue fielmente. Então, se essas pessoas usam essa influência pro bem, é essencial. Ou seja, meu resumo, né? Por mais que, às vezes, tenha o objetivo de lucro, que é o capitalismo, não tem jeito. Sim. Fazendo o bem, eu acredito que é um ponto positivo, que é unir o útil ao agradável. É, eu acho que, quanto mais diversas empresas e instituições se pronunciem, eu acho que é essencial. Sim. Porque, um exemplo, a gente tá na Semana do Orgulho, LGBTQIA+, é isso mesmo. E o Vasco, da Gama, fez uma camisa personalizada. Não sei se você viu que a faixa, ao invés de preta, são as cores do arco-íris. E, cara, é uma camisa histórica. Caraca. Porque ele abraça todo tipo de torcedor. E aquele cara que é mais ignorante, o cara que é uma pessoa burra, estúpida, ele fez aquilo, mas você tá falando, cara, não é bem assim. O mundo não é do jeito que você pensa. Exatamente. E aí, teve até um... Eu vi um comentário de um torcedor, que era um torcedor homossexual, ele falava, quando perguntavam o time que eu torcia, eu não sabia pra qual time eu poderia torcer. E depois que eu vi que o Vasco fez isso, agora eu já sei que eu tenho um time. Então, sabe, é importante porque abraça, né? Sim, é exato. Por mais que, às vezes, a intenção ali, não sei, de alguma pessoa não fosse das melhores, ele tá ali ajudando, contribuindo positivamente, né? Então, você usar sua influência pro bem é essencial. E isso é uma publicidade positiva, né? Isso que é legal do capitalismo, assim, eu enxergo, né? Eu defendo capitalismo. Mas porque eu vejo que muitas das ações, às vezes, elas podem ser... Elas são focadas, às vezes, nas coisas que convêm, mas quando essas coisas que convêm encaixam com coisas positivas, é só lucro pra todo mundo, né? É. Se o capitalismo faz bem, nesse sentido, incluem diversos grupos, diversas pessoas, aí eu concordo. Eu falo, pô, legal, continuem. É essencial. É, até queria ver algum jogo, mas eu não tenho segunda divisão do Premier. É meu Vascão. Ah, mas o Premier transmite os jogos. O CS na 1 tem todos? Sim, sim. Ah, mudou? Ah, então, tranquilo. É que eu não acompanho muito Série B. Ah, eu acompanho bastante, eu adoro. É mais palmeirense que tá acostumado. Faz tempo que eles não estão acostumados, hein? Faz muito tempo defender aqui o Palmeiras também, né? Porque deve ter palmeirense que tá vendo a gente. Sim, é brincadeira. E assim, Vitor, agora mudando completamente de assunto, mas mantendo o nosso foco do Hopkins. Ele falava que o título é o maior responsável pela leitura de um anúncio. É verdade isso? Sim, isso é... Eu diria que é praticamente unânime, né? A headline, o título, é o que chama a atenção da pessoa e faz com que ela decida se ela quer ler ou não o restante do texto. Então, por mais que você escreva um texto bom, mas se a headline não fisgar, você vai perder uma boa, galera? Ali. Então, por isso que a headline tem que ser criativa. Eu acho que é a única parte da copy que ela é mais criativa de todas, assim. Porque você tem que quebrar o padrão. E pra quebrar o padrão, você precisa pensar um pouco fora da caixa. Porque se você seguir muito o script, a ideia, assim, que todo mundo segue, você não vai ter um diferencial legal. Agora, se você pensar numa... Putz, se eu falar isso, as pessoas vão ficar meio chocadas, vai chamar atenção, e aí a pessoa vai começar a ler. Se você fez ela começar a ler, e aí o seu objetivo é fazer com que ela continue lendo. A gente fala que esse é o objetivo da copy. É fazer a pessoa ler uma sentença seguida da outra. Então, é não ter ansiedade. É você ir ganhando a pessoa aos poucos, pra que ao fim do texto ela chegue na oferta final. Então, começa pela headline, e é a parte que eu vejo com mais criativa, e a mais essencial. É, já fica a dica também pra quem tá assistindo a gente, né? E outra coisa, o privilégio desse pessoal de tá assistindo a gente, escutando a gente, é que isso aqui é tudo gratuito. E se você for procurar na internet, você vai ter que pagar uma fortuna pra ouvir uma dica dessa do especialista, né? Pois é, sim. Porque o que a gente pede em troca? Inscrição, like, compartilhar o vídeo, comentário. Sim, ajuda a gente. É, ajuda a gente, e é o nosso pagamento, né? Pois é. Então, né, se você for procurar isso em outro lugar, você vai ter que pagar e pagar caro, então aproveita e valoriza o nosso trabalho. Isso aí. E agora, Vitor, a gente tá chegando na fase final do nosso bate-papo, né? Então agora vamos fazer aquela dinamicazinha que a gente tá fazendo, né, com os copywriters, de ler uma frase deles, pra ver se você concorda ou não e a gente debater. O Cláudio Hopkins certa vez disse, alguns dizem, seja breve, as pessoas só leem coisas curtas. Você diria isso a um vendedor? Anúncios breves nunca são rastreados. Todo anúncio rastreado conta com uma história completa. Quanto mais você disser, mais venderá. Concorda? Nossa, que frase legal. Baita frase, concordo. É o que a gente fala hoje em dia, né, que não existe copy longa, existe copy chata. Porque, cara, assim, você vai chegar pro, sei lá, pro escritor de um livro, assim, pro Tolkien, e fala, cara, seu livro ficou longo. Você exagerou o número de páginas. Graças a Deus ficou longo. Exatamente. Então, assim, é muita percepção. Você vai pegar um livro grosso daquele e é chato, você vai falar, puta, livro chato. Agora, livro grosso daquele, mas legal, você vai falar, putz, podia ter mais páginas, né. A mesma coisa de filme. Tem filme de uma hora e meia que é chato pra caramba, e tem filme de três horas que é legal pra caramba. Tem filme de quatro horas, né. O irlandês lá da Netflix é longo pra caramba e é uma baita história. Eu ainda não vi. É, nossa, é um baita filme. Eu sou fãzassa do Scorsese. Então, o ponto é, a cópia é a mesma coisa. Muita gente fica com pressa, né. Putz, eu tenho que falar as coisas logo porque tá ficando muito longo e ninguém vai ler. Mas as pessoas leem. Eu, por exemplo, eu costumo fazer leitura dinâmica, assim, quando é uma coisa muito longa. Mas, quando eu percebo, eu já tô consumindo, eu tô vendo as partes mais importantes, tô vendo as imagens. E a cópia, bem construída, ela faz você querer continuar lendo. Então, tem as headlines no meio, você tem que pensar todo o contexto. Também não é fazer uma cópia longa e fazer tudo um blocão de texto. Porque aí vai assustar. Ou seja, a estética também conta na apresentação do seu texto. Parágrafos curtos. Se for até ler meu livro, vai ver todos eles parágrafos curtos porque a pessoa vicia, acaba lendo. Leu uma linha, vou ler outra, vou ler outra, vou ler outra. Quando vê, leu dez páginas. Então, uma história bem contada, ela vai vender. Storytelling é a melhor, pra mim, a melhor ferramenta de vendas que tem. E uma história curta, ela não conecta emocionalmente, ela não gera essa ligação, essa conexão forte com a pessoa. Por quê? Porque não tem como você criar uma tristeza, criar uma alegria, em pouco tempo. Um exemplo disso é o... Acho que talvez uma das cenas que as pessoas mais choraram no ano passado, foi ano passado, acho que foi em 2019, foi no Vingadores, no último Vingadores, né? Que foi a cena final, não é nem spoiler mais, né? Ah... É spoiler. Não, não é spoiler não. A cena final que o Homem de Ferro morreu, ele se sacrificou pra salvar todo mundo. E assim, se você for ver a construção do Homem de Ferro, pra ele chegar até aquele momento e todo mundo ficar os prantos chorando, você não se conecta com ele num filme só, você se conecta com... Demorou 14 filmes, né? 14 filmes, exato. Então, olha o tamanho da história que teve pra você criar essa simpatia tão grande com ele, a ponto de você chorar quando ele morre, né? Então, assim, é isso que é legal. A história, ela tem que ser construída a longo prazo, porque é aí que conecta bastante. A gente vê muito isso em séries de TV, né? This Is Us, que é uma série que o pessoal tá se emocionando bastante. Não é um filme, é uma série de várias temporadas. Então, você vai criando essa ligação com o personagem. Então, a história, a história boa é aquela que você vai desenvolvendo, vai criando, vai se conectando com as pessoas e elas vão cada vez mais se envolvendo com você. E não tem como ser breve, não tem como você contar em 30 segundos. Mas, é uma pergunta de leigo, né? Tem algum momento ideal pra eu ser breve? Um momento ideal pra você ser breve? Sim, tem sempre uns clickbait, vamos dizer assim, anúncio, por exemplo. Anúncio de native ads, anúncio de Facebook, de Instagram, você pode ser mais breve. Aí você pode até usar uma headline. Muita gente não acredita nessa fórmula pra emagrecer, mas ela já mudou a vida de mais de 100 mil pessoas. E a pessoa ficou fisgada, ela vai lá e clica. Ou seja, não precisou ser longa, ela foi efetiva. Então, não significa também que você precisa ser longo o tempo todo, mas é interessante que você também não tenha medo e se poupe. Até porque eu já vi anúncios também que converteram bastante, que eram 5, 6, 7, 8 parágrafos. Que a pessoa contava alguma coisa e no fim chamava a pessoa pra ir pra página. A gente fala também que você cria leads mais qualificados quando a pessoa passa mais tempo com você. e isso eu acredito que é muito verdade. Por exemplo, vamos pegar os seus maiores ídolos hoje, né? Vamos pegar as pessoas que mais admiram, assim. Quantas vezes por semana você não ouve Armandinho? Nossa, eu escuto todo dia. Hoje eu escutei um CD inteiro dele já. Então, caramba. Minha função eu já cumpri hoje. Exato. Então, olha o tempo que você passa com ele. O Belchior também. Quanto que você não ouve de Belchior? Ou outros autores que você goste. Se você for perceber as pessoas que você mais gosta são aquelas que, obviamente, você passa mais tempo. Então, se você também começa a tentar passar mais tempo com o seu prospect, com o seu lead, fica mais fácil você vender. Por isso que leitura de livro é quando a pessoa mais se conecta com você. Webinar, que a pessoa participa duas, três horas com você é quando ela mais se conecta. Porque, imagina, ela ficou duas, três horas te assistindo. A galera que vê nossos podcasts, que vê todos. A pessoa para 40 minutos do tempo dela várias vezes por semana, várias vezes por mês para ouvir os nossos podcasts. Então, essa galera é mais envolvida. Ou seja, nem sempre copy longa é necessária. Mas as copy longas elas têm um poder muito grande de envolvimento e persuasão. Não, legal, legal. Eu acho que isso faz total sentido. Tanto que, é isso que você falou, as séries que a gente tem mais ligação são as séries longas. Verdade. Mas your mother. É nove temporadas. Até me inspirei hoje, pô, no Ted Mosby. É, exato. Nove temporadas vendo, assim, você cria uma simpatia muito grande com o Ted, com o Barney. Marshall. O Marshall. Marshall é o melhor personagem. Exato. E se for ver outras também, Breaking Bad, que eu estou terminando de rever pela segunda vez, tem cinco temporadas. São cinco temporadas. Enfim, é difícil você ver uma série que é um grande sucesso com uma temporada só. É, uma que eu recomendo é que, assim, não fez muito sucesso em questão de audiência, mas uma das melhores séries que eu vi da minha vida chama Os Últimos Kizares. É, da produção da Netflix são só seis episódios de quarenta minutos. É, explica o mandato do Nicolau II até que ele fosse tirado do poder. Ele foi o último Kizar da Rússia, né? Que daí depois virou a União Soviética e tal e mostra todo aquele início de processo e final da... do mandato da família dele, dos... Nossa, agora me fugiu o sobrenome. Mas depois eu vou lembrar e depois eu comento. Sim. Agora, né, eu vou ler uma... um título, né, de uma cópia do Hopkins, né? Foi escrita em... 1921. Olha só. Há cem anos, ó. Ó, os 10 dias de teste mostrou a milhões de pessoas o caminho para ter dentes brancos. E aí começa com a história, né? E aí começa, né? E isso aqui mostra como milhões de pessoas conseguiram dentes brancos. É um anúncio publicitário para um consultório odontológico. Sim. O título já te cativou? Você vai ficar com vontade de... De ler? Você fica curioso pra caramba, né? É diferente que, por exemplo, criar um título como ficar com os dentes brancos. Isso não chama atenção, né? Isso não é cópia. É. Agora é. E deu pra ver que do título dele ele já fala que a importância do título... Ele mostra o motivo do produto. Ele também já conta uma história. É que é uma matéria longa. Eu não vou ler aqui, mas se o pessoal quiser acompanhar, é só jogar lá no Swipe, né? Que é um site ótimo que você joga lá Cloud Hokees e você vê. Dá pra ler o advertorial inteiro. Sim. E aí você vê que ele... Tudo que ele defende ele realmente prega, né? Sim. É de jornal isso também. É de jornal. É de jornal. Ah, legal. E aí, Vitor? Essa é uma pergunta nova dos nossos quadros. Uhum. Se você... Eu não sei a ordem que vai sair os vídeos e tal, mas se você tá vendo esse vídeo, sei lá, é o segundo do quadro, mas saiba que é novo. Não tava nas outras gravações. Explicando pra audiência, né? Porque ele vai falar, pô, ele falou que é novo, mas no seguinte ele não fala isso. Mas talvez seja até uma... A gente ficar perdido na linha Atene do tempo virtual. Sim. Pra você, o que fez o Cloud Hokees pra ele entrar na nossa lista dos maiores copywriters da história? Olha, foi a contribuição que ele deu. Esse é um ponto importante a contribuição dele com o copy, com essa qualidade toda que ele trouxe. Também a questão de ter sido visionário, né? Num período que ainda não era discutido. Ele foi uma das primeiras pessoas a trazer isso à tona. Talvez a primeira, né? E também a questão da contribuição dele com livros, né? Ele tem dois livros muito bons, que é My Life em Advertising, que ele conta as experiências dele dentro da publicidade. E ele tem também o Scientific Advertising. Esse Scientific Advertising, ele justamente mostra como escrever publicidade, como fazer publicidade persuasiva. Então, ele já vai ali dando... Já vai sendo o primeiro livro, talvez, de copy. E é um livro, assim, marcante. É até interessante, assim, que quando eu peguei esse primeiro livro, eu falei, puta, meu, livro meio chato, né? Porque ainda não é 1917, né? Por aí. Qual que é 1917? 1917, de confirmar aqui. My Life em Advertising, 1917. O outro, eu não sei dizer. Mas é basicamente dessa época. Mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos. Então, a linguagem é rebuscada, é mais complicada. É inglês também, então aí dá uma dificultada um pouco maior. Mas é um conteúdo muito legal, muito rico. Para a gente até entender as origens, as raízes, e isso contribuir para a gente saber também a essência, né? Cara, como você já deu as duas indicações para a nossa audiência, eu nem vou fazer essa pergunta, né? Que você já respondeu. Mas, Vitor, obrigado pelo bate-papo. Espero que o pessoal tenha gostado. Também fazer até o convite para vocês, deixar aqui nos comentários se você conhece o Claudio Hopkins. O que, sei lá, te chamou a atenção? E quem você quer ver aqui também, né? Quem sabe a gente não faz um de empresários, né? Quem sabe? Verdade, é uma boa. Pode ser uma possibilidade. Mas aí a gente dá esse convite para vocês, até para vocês participarem do programa. E quem indicar tema legal vai aparecer aqui também. A gente vai ler o comentário, mostrar sua fotinho aqui, seu nome, até te mandar um abraço. Beleza. Beleza, Vitor? Obrigado mais uma vez. Obrigado para você também. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de compartilhar. Não é chat, não é fake news, você não vai ser preso por isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até.